Fala galera, estou aqui com o Rodrigo Piologo Especialista Olha Rodrigo, o título de especialista em Dark Souls 3, hein moleque? Eita Guta! E a gente vai comentar, eu pedi para o Rodrigo me ajudar a comentar esse vídeo Porque eu queria trazer alguma coisa sobre Dark Souls 3 E nada melhor do que o Rodrigo que está por dentro dos bagulhos do Dark Souls E eu peguei esses vídeos aqui, gente, de uma live que rolou aí da própria From Software E eu queria que o Rodrigo opinasse Rodrigo, o que você está achando aí desses personagens novos? Parece que agora vão ter categorias, como é que é? Você tem uma ideia disso aí? Como é que vai ser o Dark Souls 3? Eu e o Ricardo estão participando do evento de divulgação do Dark Souls 3 no Brasil E eu já fui jogar Não pude mostrar o que eu fui lá fazer, mas eu posso falar o que eu fui lá fazer Eu fui jogar, tive uma demo gigante que eu joguei A demo parecia quase que o jogo inteiro Porque eu ficava o dia inteiro lá em São Paulo jogando E não acabava a demo Tipo, só enfrentaram um monte de chefes Ganhava até troféu, parecia que o jogo estava completo, tá ligado? Então deu para ver muita coisa O que eu não cheguei a ver foi esse negócio de escolher personagem Porque quando eu cheguei os caras já estavam jogando com o cara lá E ficaram jogando infinito com aquele personagem Entendi, por exemplo, esse que a gente está vendo aí Esse New Sorcerer aí, esse daí é o que? Tipo, o mago? O mago, eu sempre joguei com o mago Que é esse daí que a gente está mostrando O Sorcerer, por que ele é bom? Para quem nunca jogou É o mais fácil que tem Entendeu? Para os caras pelão Porque você usa esse raiinho que ele soltou aí, ó Porque quem não sabe jogar direito Vai ter medo de ir para cima dos caras na porrada E com o Sorcerer Você vai chegar lá com o cabo da vassoura E vai soltar esse raiinho azul Aí acabou De longe, de longe De longe É tipo revólver Aham, entendi Só que assim Tem as suas vantagens e desvantagens O mago vai começar a ser mais fraco Porque ele vai ter Ele só está raiinho Então tem que ter as desvantagens dele Tem que ver que o cara já está tentando Atacar de longe aí, ó Só que uma coisa que ninguém sabe no Darksonia É que indiferente de com quem você começa Depois que você vai envolver Mas ele deu uma só no cara ali, mano Ele deu só um poderzinho no cara Explodiu o cara no meio, mano Então, mas você tem que ver o seguinte Às vezes o cara está jogando essas demos E às vezes o cara já está no nível alto, entendeu? Ah, entendi, entendi Às vezes não está tão fraquinho Mas é, um raio eu só achei pouco também Mas eu acho que o cara deve estar com uma magia forte Algo assim Você vê que na espadinha ele já está dando uma penada É, mas vai meter uma faca lá nas tripas do cara E arregaçou ele, viu? É, meteu na teta ali e foi pro saco Mas o que acontece que eu falei Se você começar com o mago E começar a evoluir ele pra ficar forte igual um guerreiro Ele fica E se você começar com um guerreiro E quiser fazer o cara virar um mago Ele vira Na verdade, essas coisas de classe que tem no Darksonia É só pra começar mesmo É o comecinho Tipo, quero ser de início um mago, entendeu? Você pode um pá depois pra outra Exato Por exemplo, você pode virar esse piromancer Que é outro personagem também que tem aqui pra você escolher É isso? Sim Muita gente joga o piromancer É tipo o feiticeiro que é o mago Só que ele solta fogo E o negócio do fogo É tão bom quanto o mago Só que é um pouco mais difícil de acertar De tão longe quanto o mago solta Porque joga as bolas de fogo É muito útil É útil pra caralho É bem legal Já joguei Já virei piromancer na vida também É igual Você lembra do Boço do SBT? Lembra do Boço do SBT? Lembro Ele é piromancer Ele é piromancer O Boço é piromancer Só que o Boço não tinha evoluído muito Aí pegou fogo Mas o cara Ó, o cara aí tem um machadinho Sim Mas isso que eu falei Não quer dizer que o cara não esteja As armas da hora Ah, entendi Ele pode tudo Aquela luvinha ali, ó A mãozinha de fogo que ele vai pegar ali Tá vendo? Em cima, ó Tô vendo Na esquerda tem a mãozinha de fogo Isso aqui é o piromancer É a luvinha que ele solta lá Sei lá se é a luva Mas é isso que simboliza a porra do poder do fogo Entendi E aí acontece o quê? Mesma coisa que o mago Isso é bom você definir Se você quer ser mago ou piromancer Porque quando você começar a evoluir É bom você investir mais em um Dá pra você ser mago e piromancer também Só que se você ficar só no piromancer Vai ficar um piromancer encapetado, entendeu? Entendi Aí você vai ficar com o poder mais forte É Com o... Tô ligado Com o... Kamehamehameha de fogo Entendi É bom soltar fogo pra caralho Mas lógico Vai ter os inimigos que não vão ser muito sujeitos A se ferrar no fogo Mas é legal Não, fala, fala Cava Não, mas assim Mas é legal pra cacete, o Sempiromancer é da hora também Mas por exemplo, mas o Dark Souls 3 Ele muda alguma coisa em relação a esse início Comparado com o 2 ou com os outros ou não? Ou você começa da mesma maneira Você começa com um carinha ali aleatório Ou você já quando começa, você já escolhe a classe Como é que funciona isso, pra quem não sabe como é? Então, eu não cheguei Quando eu cheguei lá no evento já tava rolando Mas eu tenho quase certeza absoluta que você escolhe a classe É sempre assim Ah não, escolhe sim o que a gente tá escolhendo Você escolhe sim, você monta o seu peãozinho Você faz aquele negócio de construção do personagem Dá pra fazer uma mão, montar uma cabecinha E aí você escolhe a classe Aí que é o início que você tem que saber o que você quer Eu acho bom pra quem nunca jogou começar nessas classes aí Porque se você começar como guerreiro É espada na mão e uma loucura na cabeça Olha lá, soltou fogo Aí jogou foguinho lá longe, ó, da hora o foguinho É longe, vai longe também É bom, é bom Mas aí se por exemplo, se a gente quiser uma outra classe Aí por exemplo, aqui agora Se você quer trocar de classe A gente tá vendo aqui agora o assassino O assassino O novo assassino Aí como é que seria no caso Esse personagem Você pode evoluir até esse personagem Você escolhe ele Ele já tem aptidão pra ser assassino É, ele já, eu falei O assassino, se eu não me engano É um dos caras mais ágeis É o cara que vai ser um pouco mais rápido que os outros Entendeu? Entendi É o cara que às vezes é um pouco mais fraco na porrada Mas ele é bom porque ele esquiva pra caramba É fácil de manejar o carinha Olha o tamanho da espada Ele sabe parkour? Olha, não dá que só tem pai morte Não dá pra fazer nada Você cair no buraco, você morre Então é assassino Eu acredito que o assassino seja o cara mais ágil É tipo um soldado, né? Tipo um soldado Mas não tão forte quanto um soldado Entendi Mas o cara que lança a faquinha Que o cara que você tem que fazer os Black Knight Entendi Vamos ver o que o cara vai fazer aqui O cara não faz nada Você vai dar puta Só fica mostrando Ele tem a espada, a escuda Ele é mais soldado de... De primeira classe, né? De bater de frente Mas olha o que o cara já fez ali Já não sabia disso O cara já tá com um bastão na mão esquerda, ó E aquele bagulho em cima Que parece uma rola Com um negócio azul saindo luz em volta É os raios que ele vai soltar com o cabinho da vassoura Então esse... No caso que o cara tá mostrando aí O assassino parece que já tá vindo com um bastãozinho Entendeu? Entendi Então parece que já tem uma habilidade pra soltar a raia logo de cara Entendi Mas se eu não me engano é o cara que vai ser mais ágil Entendi, eu tô ligado Ele é uma fase, ó Ele tá com uma espada E também ele tem um dano maior de... Corpo a corpo, né? É, ele é mais forte do corpo a corpo Pera rapidinho que o zumbinho tá aqui Pera aí, pera aí Eu tô vendo, o zumbinho tá tendo treca Olha, eu tô vendo aqui, ó Essa espadinha dele parece ser habilidosa É meio espadachinho, maluco Pô, e o jogo também é sensacional, mano O gráfico do negócio tá a coisa mais linda do mundo Mas você notou, assim, a melhora gráfica grande do 2 pro 3? Ou, por exemplo, eu não digo nem do 2 pro 3 Mas do Bloodborne pra esse Você pode falar assim, realmente não? O jogo... Não, eu acho que ele é o Bloodborne Dark Souls É, literalmente, escataram a plataforma do Bloodborne A parte gráfica do Bloodborne E fizeram o Dark Souls O que pra mim é o máximo Porque eu acho o gráfico do Bloodborne muito legal É muito escuro, é muito bonito E, lógico, tá um pouquinho melhor Mas eu vejo muita pouca coisa O que eu achei muito impressionante do Dark Souls nesse 3 Que nem no Bloodborne tem Isso é realmente uma mudança grande Quando você chega numa cidade, num lugar assim Tem aquela visão meio que aérea O cara para num penhasco e vê a cidade inteira de cima Tipo, você fala Caralho, é o lugar que eu vou ter que entrar Isso eu achei muito foda Essa visão meio que grandiosa dos castelos que você vai encarar A fotografia, né? É, é Entendi Muito impressionante e muito foda Você se caga, vai Caralho Imagina o que vai ter de inimigo desse castelo gigantesco aí Isso é uma coisa bem louca mesmo E agora, por último, a gente vai mostrar aqui No caso, o que eu achei mais a ver é um cacudo, né? Porque esse personagem aqui Ele realmente não tem muito... Muito... Olha o knife do maluco Olha isso, mano O cara tá praticamente pelado Com um cacudo de madeira e um porreco na mão Esse me lembra... Tá me lembrando o Cosselo Exatamente Mas o Cosselo, depois que saiu da balada, bêbado, apoiou todo mundo Olha lá, ele tem um pedaço, não, ele tem um marreiro, uma marreta, um pedaço de pau na mão de tronco Cara, eu vou ser bem sincero No Dyson Sun tinha esse maluco aqui, é um mendigo Eu chamo mendigo Só que eu acho o seguinte Ele, cara, eu acho que é pra quem gosta de ser macho Que desafio Ele começa sem bosta nenhuma, não tem roupa, não tem nem... Um pedaço de pau na mão É o mais bicheiro Eu duvido Eu acho que só vai jogar com ele O cara que já terminou umas duas, três vezes e quer um desafio maior E fala, lá, vou começar com o peladão Porque, sinceramente, eu não vejo nenhuma utilidade sem conversar com um cara desse, véi A não ser o desafio de você sair pelado do mundo macabro Mano, é que o cara tá pelado no meio... Olha onde ele tá pelado, mano Descalço, andando nos golpes É que, cara, deve ser engraçado Mas, tipo assim, mas com ele você pode chegar a evoluir, ter armadura foda Ter tudo bom, tudo, né? Isso que eu tô dizendo que é Então, por isso que eu digo que não faz muito... Nunca teve... Pra mim, nunca teve uma importância tão grande A classe que você começa no Dark Souls O que eu acho bom Porque, às vezes, você fala, porra, me arrependi de começar sendo guerreiro E não vai dar nada Porque você pode perceber que não tá sendo bom o que você tá fazendo Vai lá e começa a transformar o cara num mago Então, você vai começar pelado aí O que você pode fazer se você for um negro muito do macho E até o último chefe usando essa roupa Isso vai acontecer Então, os caras que são retardados vão querer provar que começou com o mendigo E terminou com o mendigo E você pode ficar pelado e evoluir só a sua força Evoluir só a defesa E querer dar uma de loucão mesmo Eu acho que é mais por isso que os caras criam Você dá uma de doido e fala Eu vou até o fim que esse negro imbecil Então, pra gente finalizar assim O que é que tu achou do que você jogou O que você viu lá O que é que você achou, assim, comparado Você acha que, cara Eles mantém a linha mesmo Com melhoras Mais do mesmo O que é que você achou, assim, que Eu achei uma coisa que eu fiquei muito preocupado Que eu achei que tava muito Bloodborne E pouco Dark Souls Porque é o mesmo diretor o Bloodborne Então tá na cara Que ele fez uma plataforma nova E quis usar a plataforma que ele recriou Só que ele fez uma plataforma Que agrada muito mais gente Isso que eu achei legal Não é? Mas aquela coisa super lenta Que era o Dark Souls Super devagar Ele ficou meio termo Entre o Bloodborne e o Dark Souls Então ele é meio rápido Ele deu uma equilibrada boa, né? Nesse sentido Exato Ele é mais gostoso de jogar Mas não deixa de... Não fica facinho Igual eu achei que ia ser Achei que ia estar muito moleza E não, tá difícil Continua difícil pra cacete Só que uma coisa que ninguém entende é Só é difícil Se você joga sozinho É um jogo multiplayer Você pode em qualquer momento Chamar dois, três amigos pra te ajudar E você sai arregaçando tudo Não sobra ninguém no jogo Então assim Eu acho do caralho Você pode ou jogar com seus amigos E se divertir Ou jogar sozinho E ter aquele sofrimento Que é da hora pra caralho Que aquele sofrimento gostoso, sabe? Igual o Dark Souls Quando você dava, lembra? Eu não lembro disso, não Eu não lembro disso, não, tá? Eu acho que deve ser igual o Dark Souls Você já fala que dói, mas gosta, né? É a mesma coisa Jogar o Dark Souls É dói, mas é gostoso Não gosta, mas eu quero, né? Exatamente Não gosto, mas eu quero E você até botou uma taturana na cara lá Olha o conselo aí Com a taturana Olha lá Bebeu demais de noite Foi me não fazer tatuagem na cara E se arrependeu Mas eu falo assim, cara Eu vou tentar jogar o Dark Souls 3 sozinho Vou tentar fazer igual eu fiz no 1 Que foi muito mais legal Porque, cara, quando eu matava um chefe Eu rolava de alegria Dar uma piruleta Mas eu vi que tá muito incrível Que eu chamo os trutas E vou matar todo mundo Até porque depois Quando você quiser platinar Você vai precisar de um amiguinho Pra conseguir os troféus Que precisa de amiguinho, né? Sim, pra platinar Tem que chamar os trutas Porque platinar sozinho Deve ser realmente Uma coisa macabra Oi, galera Então, ó Esse foi o Rodrigo aí Falando sobre o Dark Souls 3 Tem um jogo que o Rodrigo Manja muito Ele já platinou todos E vai ser muito bem-vindo E eu gosto de falar desse jogo Eu gosto de falar desse jogo Posso chamar que eu falo Então é nóis, galera Valeu Até o próximo vídeo Valeu, Rodrigão Valeu, Pepita Valeu, tamo junto Abração Valeu Fui Valeu Valeu